Deixai passar E a Madeira E a Madeira é um jardim E a Madeira é um jardim No mundo não há igual No mundo não há igual Seus encantos não têm fim Seus encantos não têm fim És filha de Portugal És filha de Portugal Deixai passar Esta nossa brincadeira E a gente vamos bailar O parinho da Madeira Deixai passar Esta nossa brincadeira E a gente vamos bailar O parinho da Madeira Eu venho de lá tão longe Eu venho de lá tão longe Venho sempre à beira-mar Venho sempre à beira-mar Trago aqui estas coivinhas Trago aqui estas coivinhas Para amanhã o seu jantar Para amanhã o seu jantar Deixai passar Esta nossa brincadeira Que a gente vamos bailar O parinho da Madeira Deixai passar Deixai passar Esta nossa brincadeira E a gente vamos bailar O parinho da Madeira Linda que a chope a trigueira Da cor do pão do centeio Linda que a chope a trigueira Da cor do pão do centeio Eu quero-te a vida inteira Mas o teu amor receio Eu quero-te a vida inteira Mas o teu amor receio Linda que a chope a trigueira Da cor do pão do centeio Linda que a chope a trigueira Da cor do pão do centeio Pá, 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 bí, 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 pá, pá, bí, 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 bí